O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, pediu que a Polícia Federal ajude a investigar a morte do policial civil Lucas Gomes Arcanjo, de Minas Gerais. Lucas foi encontrado morto na última sexta-feira dentro de casa. Ele tinha uma gravata enrolada no pescoço. O policial ficou conhecido por fazer denúncias de corrupção contra o senador Aécio Neves, na época governador de Minas Gerais. Lucas afirmava que sofreu quatro atentados. A família do policial afirmou que não acredita na hipótese de suicídio. A assessoria do senador Aécio Neves disse que não tem conhecimento do caso.